Presidente, você fez uma exposição brilhante das razões econômicas pelas quais temos juros altos no Brasil. Também ouvimos pressões muito fortes políticas nessa sala sobre o Banco Central. A independência do Banco Central no Brasil é um fenômeno muito recente. É uma coisa que foi concedida pelos políticos, também pode ser tirada pelos políticos. Você sente, nesse momento, que a independência do Banco Central no Brasil está ameaçada? Essa é fácil. Não. Eu acho que não está ameaçado. Acho que o debate sobre juros é normal. É meu papel explicar o que o Banco Central faz. E acho que temos algumas reuniões marcadas, inclusive no Senado, para que possa ser feito um debate e uma explicação. Eu estou sempre disponível para explicar o que o Banco Central está fazendo. A gente tem tentado aumentar a transparência em tudo que é a parte técnica de modelagem, como que a decisão é tomada. E eu acho que é importante melhorar a comunicação também do que o Banco Central faz. Então, a gente tem tentado trabalhar em como melhorar a comunicação para as pessoas entenderem como a decisão é feita e por que a gente está olhando no prazo que a gente está olhando e por que a gente entende que isso é o melhor para a sociedade. Obrigado, presidente. E uma pergunta adicional. Ouvimos também dos palestrantes a importância da complementaridade da política monetária e da política fiscal. Na sua opinião, o novo arco-bolso fiscal, se fosse aprovado no jeito que está agora proposta, como vai mudar essas expectativas de inflação da política monetária no Brasil? Olha, acho que o Mansueto falou bastante, ele é o especialista aqui do fiscal. O que eu tenho dito, e acho que concordo com o Mansueto, ele elimina o risco de cauda que alguns economistas tinham de que a trajetória de dívida fosse subir muito. Ele insere alguns critérios realistas, porque a gente teve um período que tinha um teto, mas que tinha um pedaço que, por lei, tinha um crescimento real. Então, com o passar do tempo, era como se você tivesse o teto fixo, mas o chão subia, então, imprensava ou espremia as outras despesas. Então, acho que isso foi, em parte, corrigido, inclusive através de algumas exceções. Como o ministro Meirelles mencionou, quando o teto foi anunciado, comparado com o arco-bolso, teve uma reação dos mercados muito grande na época. Aqui, acho que a gente precisa avançar e explicar melhor para que isso consiga permear através dos mercados, para que a expectativa de inflação melhore, para que abra espaço para a gente fazer o nosso trabalho de queda de juros. Nenhum banqueiro central gosta de subir juros. Quando a gente se reúne, o Pablo está aqui do meu lado, a gente sempre diz que tem banqueiro central que passou pelo Banco Central e só teve que cair juros, tem uma vida muito mais feliz do que quem teve a subir. Então, a gente, obviamente, quer achar as condições estruturais para que isso aconteça. Acho que, como o Mansueto mencionou, pode ser que tenha alguns reparos no Congresso, algumas melhorias no arco-bolso, mas acho que está na direção certa. Tem uma cobrança grande de corte de despesa, como foi também mencionado pelo Levi. Eu estudei todas as grandes rúbricas de despesa nos últimos 25 anos, e a verdade é que o país tem uma grande dificuldade de cortar. Quando você imagina as linhas de tendência de cada rubrica em específico, quando existem cortes, eles são conjunturais e não estruturais, significa que você corta durante um tempo e depois volta a subir. O corte de salário de funcionário público é um exemplo que você corta e depois acaba voltando a subir. Então, acho também que cobrar do governo que vão ter grandes cortes estruturais de despesa no curto prazo parece injusto. Então, acho que o arco-bolso vai na direção certa, a gente precisa trabalhar na comunicação, é importante ter uma harmonia aqui, e o Banco Central está sempre aberto ao debate. Muito obrigado, presidente. Foi mencionado, acho que foi pelo Mansueto Amed, a possibilidade do arco-bolso fiscal ser melhorado durante o debate no Congresso Nacional, e aproveitando aqui a presença do presidente do Senado no pano, aqui ainda no palco, gostaria de perguntar ao presidente do Senado, o senador Pacheco, se ele pessoalmente gostaria de ver melhoras no arco-bolso fiscal, e, nesse caso, quais serão as melhoras possíveis no arco-bolso? Recentemente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve no Senado, como esteve também na Câmara dos Deputados, apresentando as linhas gerais do arco-bolso fiscal. Isso acabou sendo materializado num projeto de lei formalizado essa semana ao Congresso Nacional, com o início do debate na Câmara dos Deputados. A linha apresentada pelo ministro Fernando Haddad agradou, sobre a maneira, o Colégio de Líderes, pelo menos na sua maioria dos líderes que compõem o Senado Federal, dentro da lógica de que, não obstante, de minha parte, eu deva reconhecer que o teto de gastos constitucional concebido em 2016, e no qual eu votei, inclusive, quando parlamentar, quando deputado federal, foi muito útil ao Brasil, em determinado momento, sobretudo em crises agudas, para poder se conter o gasto desenfreado, especialmente, repito, em momentos de crise. Mas chegou o momento de haver a substituição do teto de gastos, que, repito, foi útil no seu tempo e nessa fase de crise e da pandemia, especialmente em função do novo governo apontar a necessidade da substituição do teto de gastos. Nós próprios, no Congresso Nacional, quando houve críticas ao teto de gastos, nós nos postamos imediatamente contra a iniciativa de revogação pura e simples do teto de gastos. E, quando se apresenta um arcabouço fiscal que se atrela às despesas num percentual do que for o crescimento da receita, isso nos pareceu algo adequado, porque permite, ao mesmo tempo, uma regra linear e perene de responsabilidade fiscal e também se abre o espaço fiscal necessário para aquilo que o novo governo tem como prioridade, que são os programas sociais, sustentar o programa social do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, que é o programa de moradia no Brasil. Portanto, nós recebemos com otimismo o arcabouço fiscal, creio que o mercado também e o setor produtivo também viram dessa forma, de modo que agora se inicie um debate na Câmara dos Deputados e na sequência no Senado Federal, que pode eventualmente fazer com que haja algum tipo de aprimoramento. Sobre quais aprimoramentos serão feitos, não me cabe, como presidente do Senado, antecipá-los, apenas se gerar alguma expectativa ou alguma especulação indevida num tema muito sensível. Está a cargo hoje da Câmara dos Deputados, o relator designado é o deputado Cláudio Cajado. Então, logo chega ao Senado, nós encaminharemos a Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo presidente Davi Alcolum, que designará um relator, mas aprimoramentos podem ser feitos. Mas creio que o governo tem uma base suficiente para manter a essência e as principais diretrizes do projeto de lei complementar que foi encaminhado pelo governo federal. Muito obrigado, senador. E agora gostaria de passar ao colega Robert Wigley, do UK Finance, com uma pergunta que vou fazer em inglês. Mr. Wigley, o governo... Sr. Wigley, o governador Hernandes do Banco Central Espanhol falou dos passos, como fazer para regular os ativos criptos. O senhor acha que é uma abordagem correta? Primeiro, eu não gosto da palavra ativos cripto, porque confunde muitas coisas. As moedas criptos, que são a área, os blockchains e o DLTs, e os ativos digitais, tokens, que são apoiados ou lastreados em ativos reais. Especificamente, o cripto, a primeira dessas categorias. Eu ponho uma certa cautela aqui, porque eu diria que seria infeliz se alguma dessas mudanças levassem essas atividades para fora do ambiente regulado, para um ambiente sem regulamentação. É importante ter todas essas regras, QY, etc., e manter as possibilidades para o sistema bancário regulado para lidar através desses ativos com os tokens, tokenizados. Obrigado, Robert. Quem sabe o governador Hernandes gostaria também de falar algo sobre isso e sobre a independência do Branco Central, se está consolidado já, porque é um fenômeno relativamente recente. Também, será que esse dinheiro fácil que tivemos poderá causar alguns problemas relacionados a isso? eu sou completamente de acordo com o que o Robert disse. Não acho que há uma maneira de questionar a independência do Banco Central. Estamos em um ambiente diferente e a vida do Banco Central é sempre mais difícil quando nós estamos aumentando a taxa do que reduzindo a taxa para lutar contra a inflação e os canais, é claro, é o crescimento. Quando as taxas de juros estão altas, nós reduzimos a demanda, etc. Eu não estou vendo que há algum questionamento da independência do Banco Central, pelo menos aqui na Europa, até no Brasil, mas é importante que a independência do Banco Central é acompanhada com boa comunicação e explicação por que nós estamos fazendo o que nós fazemos e os impactos das nossas medidas que são baseadas em parâmetros bastante técnicos. Mas eu não acho que há nenhum questionamento da independência dos bancos centrais em relação aos criptos. Há duas coisas que eu gostaria de fazer. Eu nunca comprei essa ideia que incorporar os criptos dentro do setor bancário reduzirá os riscos em termos da estabilidade bancária. o que nós precisamos fazer é regular ambos. E é isso que nós estamos tentando fazer e um elemento é muito importante. O que está em pendência é a regulamentação do cripto, do ecossistema cripto em si. E é isso que nós estamos fazendo com a regulamentação meta na Europa. que acontecerá muito brevemente. Voltando ao padrão que foi aprovado pelo Comitê de Basileia, um dos pontos que eu queria mencionar de novo para completar o que o Robert disse, nós não estamos tratando o ecossistema cripto da mesma maneira. os mercados de cripto são animais muito diferentes. É importante distinguir os elementos diferentes nesse ecossistema e os riscos diferentes que eles podem impor aos bancos e discriminar contra as regulamentações bancárias que trazem mais risco. Essa é mais ou menos a ideia do padrão que foi da norma que foi aprovada. E isso complementa o que o Robert acabou de dizer. Muito obrigado. Temos uma última pergunta. Enrique Mireles, me lembro, Enrique, no ano passado durante a campanha você tem falado que estava preocupado que o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva estava ouvindo os economistas errados e não os economistas certos. Depois de 100 dias do governo você acredita agora que o presidente está ouvindo os economistas certos ou não? Não há dúvida de que aqueles como eu, inclusive, e vários outros acreditam aproximar um pouquinho o microfone, Mireles. Aproximar um pouquinho o microfone. Aproximar ele. Foi não. Vamos mudar aqui para o outro microfone. Várias personalidades, vários economistas, vários atores do mercado de uma forma geral acreditaram, inclusive eu próprio, tanto que eu manifestei apoio da canatura do presidente, que ele fosse repetir o primeiro mandato, principalmente. Eu, de certa maneira, também o segundo mandato, que teve um grande sucesso. O Brasil cresceu 4% em média, fui na época presidente do Banco Central há oito anos, criou 11 milhões de empregos, manteve a inflação na meta, etc, etc. Em resumo, foi um período bem sucedido e, então, procuramos todos nos empenhar para que o presidente pudesse seguir aquela linha já bem sucedida. As primeiras declarações que ele fez depois de eleito foram declarações que sinalizaram uma administração não nos termos dos dois mandatos dele, principalmente o primeiro, mas do mandato da presidente que sucedeu, que, evidentemente, gerou uma grande recessão. Isso gerou uma preocupação muito grande, normal, que foi expressa. Posteriormente, com a nomeação do ministro Fernando Haddad, ele procurou conversar mais com o deputado dos setores de mercado, empresariais, economistas, etc. Nós estamos agora partindo por uma situação mais equilibrada, onde ele tem conversado bastante com o presidente, etc. É um homem de confiança do presidente e, com isso, o próprio projeto do arcabouço fiscal, como apresentado e tudo isso, que, inclusive, eu falei aqui, leva a acreditar que nós estamos aí trabalhando a nível de um sistema que possa ser mais equilibrado em relação a essa questão fiscal, etc., ao contrário das primeiras declarações que são compreensíveis em função da euforia da eleição e uma eleição que foi muito polarizada e, portanto, polarizada ele, polarizada a esquerda, fazendo declarações ainda alinhado, procurando solidificar a sua base mais naquela linha de pensamento. Mas, em resumo, vamos esperar que o arcabouço seja, inclusive, até aperfeiçoado, se possível, ou mantido ou aperfeiçoado agora pelo Congresso Nacional e que as medidas de aumento de receita também possam ser bem sucedidas de maneira que nós possamos ter a implementação das metas de superávit primário fixadas e isso é o que interessa. O que interessa é o resultado. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos intercalar aqui, Maicon. Na sequência, você volta a perguntar. Vamos à pergunta começando com a senadora Cátia Abreu que está aqui à frente e depois nosso Eduardo Lira. Eu estou vendo as mãos sendo levantadas agora. Então, após Cátia Abreu e o Eduardo Lira, já estou pegando aqui do Marcos Arbaix, mas eu não estou enxergando quem está atrás do Gustavo, mas vou pegar o nome aqui para a gente passar na sequência. Senadora. Obrigada. Parabenizar todas as exposições aqui que foram feitas, Rodrigo Pacheco, nosso sempre líder no Senado Federal, Davi Ocolumbo, minha colega Daniela, enfim, todos aqui presentes, João Dória. Todos foram magníficos. Eu quero dizer da minha admiração profunda por Roberto Campos. Acho ele, de fato, o melhor presidente do Banco Central do mundo, mas isso não tira o meu direito de reclamar, de reclamar. Aliás, me dá muito mais direito de reclamar se eu não o admirasse. primeira pergunta. Presidente, nós fizemos uma luta, tivemos uma luta enorme no Senado Federal com apoio da unanimidade dos colegas para permitir a remuneração dos depósitos voluntários, porque era proibido o Banco Central remunerar esses depósitos voluntários dos bancos. Isso, qual o objetivo disso? Eu estou perguntando porque foi relatora da matéria e me deu um trabalho danado destinado por Rodrigo Pachim. Qual foi o ganho real que tivemos depois dessa luta toda? Foi glória ou foi glória esta luta? Nós conseguimos reduzir a dívida pública? Esse era o objetivo. Segunda pergunta, Roberto Campos. É possível que os recursos da exigibilidade para a agricultura possam ser também operados pelas fintechs? haja visto que elas alcançam um campo muito maior e em quantidades o Isaac não fez cara boa, não. Entendeu? Mas pode ter um alcance muito grande na população, nos produtores rurais. Pergunta para Mansueto. Mansueto, o México inclui alimentos na contabilidade da inflação. Os Estados Unidos não inclui alimentação na contabilidade da inflação. Portanto, o Brasil não poderia retirar também alimentos da nossa fórmula de cálculo da inflação para que nós pudéssemos, quem sabe, reduzir um pouco a meta? Eu não quero fazer aqui nenhum balabarismo, mas eu estou sinceramente obcecada com esse juro alto como está, porque atrapalha o Brasil a crescer e todos os nossos planos. Então, eu fico tentando na minha humilde ignorância econômica de imaginar uma fórmula de reduzir a meta da inflação para que nós, quem sabe, possamos diminuir também a meta. Reduzir a inflação e a meta e, consequentemente, a inflação. E, por último, Henrique Meirelles e Joaquim. Joaquim Levi, que foi meu colega ministro no governo Dilma. se vocês dois pudessem, o que fariam objetivamente para a redução de despesas da ordem de 100 bilhões de reais? Obrigada. Obrigado. Senadora, a senhora tem permissão para a pergunta mais longa, porque estamos devendo uma pergunta da senhora desde ontem, mas as próximas eu peço apenas que seja uma pergunta única direcionada a um palestrante. Ainda bem que o evento está acabando, gente. Para que a gente possa ter o período de debate aqui. Roberto. Muito obrigado. Em relação aos depósitos voluntários, acho que é um instrumento que dá muita flexibilidade para o Banco Central. A gente tem mais ou menos 70 bilhões feitos. Aí a pergunta sempre é por que a gente não fez muito mais e qual é o efeito na dívida? O efeito na dívida é que você diminui a dívida bruta porque hoje a gente tem um problema na contabilidade do Banco Central que é como se você tivesse um ativo e um passivo que você conta diferente dependendo do método. Então, como a gente tem uma dívida que foi emitida para comprar reserva e a gente tem uma coisa contabilizada de um jeito e a outra contabilizada em outro, na verdade eu tenho uma distorção entre o que é minha dívida líquida e minha dívida bruta e essa distorção é mais ou menos o montante das reservas. Quando a gente faz o depólito voluntário você puxa de um livro para o outro então você faz um matching entre o seu ativo e o seu passivo que faz com que a dívida bruta diminua. Por que a gente não avançou mais nos depósitos voluntários? Porque a gente precisa fazer e a gente está trabalhando nisso que a gente possa fazer depósitos voluntários também com os fundos porque hoje grande parte das compromissadas está na indústria de fundo não tanto na indústria bancária então a gente avançou na indústria bancária mas a gente vai avançar na indústria de fundos também inclusive tem um projeto que a gente está fazendo para isso isso não melhora a dívida do Brasil em si só melhora o número da dívida bruta que hoje tem uma distorção por um tema contável mas dá muita flexibilidade do Banco Central porque quando a gente tem uma dívida que sempre tem que ser no título do governo às vezes tem um título muito grande vencendo e aí o custo de rolar aquela dívida fica mais alto porque não tem um mecanismo tão perfeito como é o depósito voluntário que todos os países tem. Em relação à exigibilidade pelas fintechs eu vou dar uma olhada vou dar uma estudada de retorno mas eu queria também responder uma pergunta que não foi para mim porque é muito relevante depois eu peço desculpa ao sueto mas o tema da inflação de colocar a inflação de tirar a inflação da inflação do número que a gente persegue e na verdade hoje teria até um efeito reverso eu mostrei a gente tem hoje uma inflação cheia que está abaixo do núcleo de inflação porque o alimento está rodando baixo e a gente está com uma pressão e inflação de serviço então se hoje eu tirasse se eu não olhasse a inflação cheia olhasse só o núcleo a inflação estaria mais ou menos 7,40 7,30 comparado com o 5,65 que é o que está rodando um outro tema em relação a isso que a gente sempre se pergunta e alguns países de fato usam o núcleo de inflação que é tirando o custo de energia e alimentos é que eu perseguir uma inflação que é diferente do que as pessoas percebem como custo de vida pode gerar um problema porque eu vou dizer olha eu estou perseguindo uma coisa que não é exatamente aquilo que influencia a vida das pessoas então no final das contas quando você tem esses países onde você persegue o núcleo você tem uma diferença muito grande do núcleo que é a inflação sem alimento sem energia para a inflação cheia as pessoas questionam falam esse banco central está perseguindo uma inflação que não é aquilo que me influencia no dia a dia perdão por ter atropelado a sua resposta eu estou no sueto nada eu vou só complementar senadora uma diferença de Brasil e os Estados Unidos por exemplo é o seguinte os Estados Unidos ano passado teve a inflação acima da meta esse ano vai ter inflação acima da meta ano que vem a inflação dos Estados Unidos será acima da meta só que quando você pergunta aos analistas americanos assim olha mas quando é que a inflação vai voltar para a meta nos Estados Unidos e fala olha vai voltar lá em 2025 então isso o que a gente chama que olha o mercado está aceitando que a inflação vai ficar dois, três anos acima da meta mas está enxergando que em 2025 ela vai voltar vai voltar para a meta no caso do Brasil o problema hoje é o seguinte quando a gente pergunta a todos os analistas de qualquer vertente qualquer economista pergunta assim olha como é que você está vendo a inflação em 2024 ele fala olha vai ficar acima da meta em 2025 também vai ficar acima da meta em 2026 também em 2027 olha possivelmente também só de se a gente aumentar a meta disse ah não se aumentar a meta quando eu converso com meus amigos empresários e falo olha se aumentar a meta vou reajustar meus preços baseado na meta nova que é mais alta então é um equilíbrio é um equilíbrio difícil é uma decisão complicada vamos lá o primeiro ponto eu acho que é mais talvez se a gente aprovar o regime fiscal e acho que vai ter um bom diálogo entre o governo e o congresso vai ter um bom diálogo das duas partes o que precisa aprimorar no regime fiscal no congresso é pouca coisa não muda em nada assim os pontos centrais que o ministro Haddad e o governo colocou mas eu acho que se isso se ficar claro para o mercado que a dívida do Brasil não vai crescer na trajetória explosiva aí sim a gente vai a gente pode criar um cenário que vai tornar muito mais fácil o banco central cortar juros e as pessoas olharem para 24, 25, 26, 27 e começar a ver essa inflação caindo enfim se aproximando da meta mudar a meta ou não isso é um debate interessante mas o próprio banco central tem estudos de aprimoramento do sistema de metas então eu acho que tem uma grande discussão na área entre economistas se a sistemática do banco central de cumprir a meta de inflação se ela pode ser aprimorada isso é um debate válido mas eu acho que aí tem uma questão de prioridade eu acho que agora no momento nos próximos 60 dias a prioridade do Brasil é aprovar esse plano fiscal é dar as condições para o governo e o ministro Haddad entregar o que foi prometido depois a gente pode estar até numa discussão de aprimoramento do sistema de metas mas se a gente aprovar o plano fiscal e a gente mostrar que não vai ter um crescimento descontrolado nem do gasto público nem da dívida pública eu acredito que não vai ter mas ficar mais claro no mercado que isso vai acontecer aí sim a gente abre espaço para o banco central cortar juros e uma vez que esse espaço seja criado o banco central pode cortar os juros até de uma forma mais rápida só um alerta que é o seguinte a gente está num país que recentemente no ano passado tem uma experiência que foi o seguinte prometeu com desequilíbrio fiscal muito grande reduzir imposto o que foi que aconteceu nesse país no ano passado em setembro a gente viu uma explosão da taxa de juros e o governo teve que voltar atrás teve até uma troca de governo esses temas são muito sensíveis se isso aconteceu num país tão estável um país rico um país desenvolvido como Inglaterra imagina num país que não é desenvolvido Brasil e Inglaterra tem duas características muito semelhantes são dois países com carga tributária muito semelhante de 34% do PIB Inglaterra é um país rico Brasil é um país em desenvolvimento por isso que o ajuste fiscal corretamente tem que ter alguma trava para controlar o crescimento da despesa tem vários amigos meus que preferiam uma trava muito mais dura mas olha só o histórico do Brasil de governo de 1997 até 2014 2015 foi um crescimento médio real do gasto público entre 5% a 6% ao ano e agora o governo está falando o seguinte olha só mesmo que o Brasil cresça 2,5% 3,4% ao ano tem uma trava que não vai passar de 2,5% o crescimento da despesa mas para o crescimento da despesa 2,5% eu tenho que ter um crescimento do PIB da receita de 3,5% então está se colocando uma trava agora vamos ser bem claro aqui o Brasil tem condições de reduzir carga tributária? não a Inglaterra tem condições de reduzir carga tributária? também não então vamos aprovar o ajuste fiscal para a gente facilitar o trabalho do Roberto e a gente deixar de xingar o Roberto até falo em relação a pergunta sobre o corte de despesas de cerca de R$ 100.000 se seria possível isso o caminho para fazer um corte de despesas relevantes no Brasil e cumprir essas metas definidas pelo governo inclusive facilitar o trabalho do arcabouço fiscal e etc é a reforma administrativa no governo do estado de São Paulo por exemplo durante o ano de 22 foi feito do 21 foi feita uma reforma administrativa onde uma situação de equilíbrio fiscal gerou para 22 um saldo orçamentário de caixa de R$ 53 bilhões de reais São Paulo é cerca da economia é cerca de 36% o PIB de São Paulo em relação ao PIB do Brasil então olhando aí nós podemos ver que existe uma possibilidade muito grande de corte de despesas com uma boa reforma administrativa de cerca de R$ 150 a R$ 200 bilhões de reais portanto é necessário fazer isso a reforma administrativa gera reação gera protesto não há dúvida você corta muita coisa no caso de São Paulo foi feito um corte grande de despesas públicas diretas fechamento de empresas estatais que tinham perdido a finalidade vou dar um exemplo por exemplo do governo federal o trem bala o trem bala foi concebido um pouco mais de 10 anos atrás que seria um trem que ia subir a 300 quilômetros por hora a serra lá do Rio de Janeiro para São Paulo mas que não existia demanda para isso então foi abandonado o projeto corretamente agora estão tentando reviver tem uma companhia que está estudando a viabilidade etc agora a empresa que foi formada para administrar o trem bala com pessoal com orçamento com edifício com automóvel com eletricidade combustível etc existiu continua existindo normalmente só a empresa que perdeu a finalidade e nós temos então um grande número de empresas mais de 20 empresas estatais federais nessa situação em São Paulo conseguimos uma receita uma queda de despesa muito grande com isso é possível fazer isso no governo federal inclusive aqui remetendo-se ao teto de gastos o teto de gastos ele muitas vezes foi um pouco mal entendido porque a finalidade do teto além de dar um choque de realidade e cortar ali o aumento de despesas como foi mencionado pela Mansueta foi crescendo muito grande de 1991 até 2016 e 25 anos a despesa primária federal dobrou como percentagem do PIB portanto ela veio a cair apenas já em 2017 etc com a implementação do teto caiu um pouquinho depois começou a ser dá-se voltas etc no ano seguinte e voltou a subir mas o ponto concreto é que sim o teto visava principalmente a forçar a definição de prioridades e eu não tenho a menor dúvida eu fui ao Congresso Nacional fui à Câmara principalmente de deputados nós fizemos reuniões com bancadas parlamentares de 3, 4, 5, 6 horas de duração para discutir reforma da Previdência por exemplo eu não tenho dúvida que a reforma da Previdência só foi possível ser aprovada porque existia o teto então o teto tinha essa finalidade que era forçar a definição de prioridades a primeira dela a reforma da Previdência segunda reforma administrativa que está aí para ser feita agora com a arcabouço antes o teto tinha esta finalidade exatamente de forçar essa aprovação de reformas para se enquadrar e aí sim tornar totalmente viável e liberar recursos para investimento da infraestrutura social e etc mas basicamente esse é o quadro obrigado obrigado Mirelles Michael vou passar mais uma pergunta depois volta a você eu lembro que nós temos aqui marcado 23 minutos eu acho que temos menos é mas nós estendemos um pouquinho para dar para dar tempo para tudo ah desculpa Levi faltou a resposta do Levi não tudo bem não vou deixar minha senadora sem resposta desculpa veja só eu não sei se eu tenho uma vamos dizer assim uma resposta assertiva só para botar números o funcionalismo público como um todo ativo e inativo são 300 bi então para tirar 100 bi dali é só com um pouquinho de inflação para conseguir tirar um terço da folha mas eu acho que o caminho está dado como eu falei era uma coisa que a gente começou lá atrás em 2015 o Mansueto houve a formação lá daquela do conselho da avaliação de políticas o CEMAP e agora o ministro Tebet valorizou muito junto com o próprio Haddad a questão lá da secretaria de avaliação do gasto público porque na verdade você consegue baixar o gasto você tem que olhar cuidadosamente ver se você pode como eu falei você consegue alcançar o objetivo que o objetivo está ali político e tal de uma maneira um pouco mais eficiente é o que o governo inclusive está querendo fazer agora com o Bolso Família ele aumentou muito como é que se organiza funcionou durante 20 anos de uma maneira muito assim parcimoniosa agora tem mais dinheiro você quer que aquilo renda mais ou seja meramente você só distribuir pode ter um impacto inclusive social no Brasil enorme você conseguir manter a outra coisa são os chamados gastos tributários aí é um pouquinho também o que está sendo discutido até pelo volume a gente sabe que tem um pouquinho de exagero da maneira que é contabilizado pela receita mas os gastos tributários estão na ordem de 400 bilhões mais uma vez não dá para sair e dizer que vai cortar mas uma vez que foi tentado cortar houve uma racionalidade e o próprio congresso estabeleceu certos parâmetros para se poder discutir esse tema então acho que não tem talvez uma regra única e um movimento único para conseguir tirar 100 bilhões mas há uma série de medidas que a gente tem gradualmente e como diz o Marese com muita pertinência trabalhar para alcançar e ir melhorando a eficiência da economia dos dois lados o gasto da máquina pública e também de como que você faz os chamados gastos tributários eu acho que a gente tem uma boa agenda em relação a isso agora envolve um capital político muito grande tem que ter muita continuidade para trabalhar isso obrigado eu gostaria de fazer um adendo dizendo o seguinte que em relação a questão do corte de despesas é possível sim cortar despesas e é mais do que possível uma coisa ajuda a outra cortar as despesas públicas e crescer isto é muito muito relevante porque hoje prevaleceu durante um certo momento a ideia no início do governo de que teríamos que aumentar as despesas públicas para tentar crescer isso não deu certo no governo da Dilma e agora acredito que com o arcabouço nós estamos pegando a direção correta por exemplo no governo do João Dória em São Paulo se nós pegarmos os anos de 19 20 e 21 por exemplo inclusive com a pandemia no meio compararmos com o crescimento total médio do Brasil o Brasil cresceu 1,7% somado os 3 anos crescimento médio mas dos 3 anos juntos não somado com a pandemia no meio no mesmo período São Paulo cresceu 7,5% e fez a reforma administrativa e gerou um corte de despesas portanto são coisas compatíveis é possível e necessário fazer isso portanto é muito importante a aprovação do arcabouço e até aperfeiçoamento do arcabouço se possível e também vamos ver aí até que ponto podemos fazer essa compulsão de despesas portanto eu gostaria de deixar claro isso no governo de São Paulo naquele período do governador João Dora durante 3 anos crescemos 7,5% e deixamos um salto de caixa aí de cerca de 53 bilhões de reais obrigado Meirelles obrigado pela resposta queria só pedir uma salva de palmas ao Pablo Hernández presidente do Banco Central da Espanha ele tem que nos deixar agora com outro compromisso muito obrigado Pablo nós seguimos aqui mais alguns minutinhos de debate aproveitando a temática e a boa cobertura e a boa o bom diálogo que está se criando aqui nós temos uma pergunta do Eduardo Lira Edu Lira cadê o Edu? aqui Edu sei que você foi homenageado aqui em Londres primeiro parabéns super feliz você está aqui com a gente você tem um auditório cheio de admiradores aqui e tenho certeza que sua pergunta vai ser pertinente porque vai vir vai voltar para o social Edu Obrigado Dione agradecer ao amigo João pelo convite obrigado João minha pergunta ao senador presidente Rodrigo Pacheco muito rápido muito mais uma curiosidade acho que o Brasil ele é muito bom em transferência de renda a transferência de renda é importante num país tão desigual mas ela suaviza o problema da pobreza mas não emancipa o pobre da pobreza ele continua lá numa linguagem figurada é como se a gente desse uma caixa d'água mas o pobre quer saneamento básico transfere renda mas o pobre quer capacitação e emprego para sair daquela condição de vulnerabilidade então é como se chegasse uma política pública na favela por exemplo de transferência de renda mas os filhos continuam fora da creche ou o morador continua vivendo num barraco numa situação de extrema pobreza então como que a estrutura brasileira consegue integrar as políticas públicas e criar uma trilha para esses quase 17 milhões de brasileiros que vivem em favelas conseguirem adquirir a sua emancipação social acho que esse poderia ser o desafio da década ou do século o João enquanto governador foi muito carioso inclusive com as favelas ouvindo as favelas criando um case na favela 3D que a gente é muito grato sempre a liderança do João enquanto governador então acho que se a gente tivesse um desafio e aí queria muito ouvi-lo presidente se o Senado se a estrutura política brasileira está pensando um modelo de uma política pública integrada para a construção da emancipação social e superação da pobreza palmas para a sua pergunta Edu muito boa a sua pergunta queria dizer que já o conhecia de nome é uma satisfação conhecê-lo aqui em Londres pessoalmente agradecer o convite que me foi feito para visitar uma das comunidades uma das favelas eu assim farei disse a você que eu gostaria muito de fazer essa visita com você o que mais tem nos sensibilizado no Congresso Nacional num novo governo que se apresenta com bons propósitos com boas ideias e sobretudo com muito boa intenção é justamente esse foco no social nós testemunhamos aqui nas muitas falas e a fala muito otimista do Mansueto sintetizou de certo modo tudo que nós vivemos no Brasil nos últimos anos as reformas dos últimos oito anos que foram feitas no Brasil de todas as matizes de uma reforma política em 2017 a um teto de gastos como expressão de responsabilidade fiscal em 2016 uma reforma trabalhista uma reforma da previdência um marco de saneamento básico marcos inúmeros de área de infraestrutura de ferrovias de cabotagem do sistema financeiro enfim uma série de modificações no Brasil que demonstram que nós temos compromisso com mudanças que sejam mudanças estruturantes sob a premissa de que o desenvolvimento humano e o desenvolvimento social tem como pressuposto o desenvolvimento econômico nós precisamos crescer a nossa economia nós podemos gerar oportunidades nós podemos gerar empregos justamente para que a relação entre o cidadão e o Estado não seja uma relação de dependência no entanto nós temos uma realidade no Brasil e para aqueles que defendem um Estado mínimo e que eu respeito obviamente todas as divergências eu sou antes de tudo um democrata mas eu afirmo a minha posição no Brasil que nós temos com os déficits de educação de inclusão e déficits estruturantes na área social nós não temos o direito de pretender um Estado mínimo que pudesse cuidar só de educação segurança e saúde nós precisamos do Estado brasileiro na vida de inúmeras famílias do Brasil porque há realmente esse déficit histórico de mais de 500 anos que impõe a presença do Estado brasileiro na vida dessas pessoas o que nós temos de imediato para fazer é aquilo que no direito se chama de estado de necessidade ou de inexigibilidade de conduta diversa nós temos que assistir essas pessoas e a forma de assistir essas pessoas é com o programa de transferência de renda de renda mínima chamado Bolsa Família que é nesse instante o melhor instrumento que nós temos para corrigir o problema de fome e de miséria mas é evidente que ao longo do tempo nós temos que ter um caminho que seja um caminho que faça com que a presença do Estado dessa forma se diminua em função da própria capacidade que o indivíduo tem de se auto sustentar e sustentar sua própria família não há nada mais digno que o cidadão ter a sua própria oportunidade de através da sua força de trabalho dar aquilo que é o básico que eu disse ontem que é o propósito nosso da política de que é fazer da vida das pessoas um pouco mais feliz ou seja quando a gente conseguir atingir o mínimo de felicidade e o mínimo de felicidade está em morar numa casa minimamente decente ter o que comer três refeições por dia que o presidente da república gosta muito de se referir nessas três refeições de manhã no almoço e no jantar ter um transporte público e coletivo de qualidade ter o posto de saúde para a esposa ter escola e a creche para os filhos então esse é um desafio que nós temos de tornar o Brasil um estado mais igual combater desigualdades isso se faz com todo esse trabalho que nós estamos empreendendo além de todas essas reformas que nós estamos fazendo e fizemos nos últimos anos inclusive sobre a gestão do presidente Davi Oculumbre que me antecedeu nós estamos fazendo hoje o estabelecimento de um arcabouço fiscal a discussão de uma reforma tributária que se empreenda sobretudo mais justiça social e mais igualdade aos contribuintes uma divisão maior de renda porque a pandemia acabou incrementando um problema grave no Brasil que é da concentração de riquezas bilionários se tornaram mais bilionários milionários se tornaram mais milionários e evidentemente ninguém aqui é inimigo do lucro mas evidentemente são distorções num país que tem tanta miséria de fato haver tanta desigualdade e distribuição de renda então esse é um desafio que nós temos o que tem me motivado muito muito como presidente do senado de não ser propriamente um aliado do governo tampouco ser oposição porque o meu papel é de magistrado na condução do congresso nacional mas o que tem me motivado muito a contribuir com essa agenda do governo federal e com essa agenda do Brasil é este viés de foco no combate à fome e à miséria e geração de mais igualdade social no país isso me motiva bastante eu vejo na figura do presidente da república uma pessoa que tem essa intenção sincera e obviamente que a gente pode divergir nos meios para os quais nós conseguimos chegar ou pelos quais nós conseguimos chegar a esse objetivo mas há um objetivo do governo federal que é o nosso também de melhorar a condição de vida dos brasileiros e a prioridade absoluta de um governo decente e sério é para aqueles que mais precisam de um governo decente e sério que são as pessoas mais pobres do nosso país então você tem o meu absoluto compromisso não só de ouvi-lo e ouvir as demandas dessa causa que você muito bem representa mas de realizar no congresso nacional as ações que sejam concretas para esse estado de mais igualdade no Brasil você tem o meu compromisso compromisso dos senadores que aqui estão que tem esse mesmo pensamento porque de fato é um grande desafio de nada vale toda essa discussão que nós estamos fazendo aqui com muitos números muita técnica muita base matemática e científica se não houver um fim último que é a felicidade das pessoas e para ter felicidade das pessoas nós temos que crescer esse país para crescer o país nós temos que reduzir o juro então nós vamos firme nesse propósito de nos juntar todos com muita harmonia com muito diálogo com muito respeito recípro eu acho que nós temos toda a condição de fazer dessa nação uma grande nação e isso só acontecerá quando as pessoas que você representa também tiverem oportunidades obrigado senador nós vamos eu não vou nem olhar para o Roberto se ele quer uma réplica eu vou continuar aqui já para a nossa última pergunta aqui da plateia que temos tempo o Marcos Arbatman que tinha solicitado é para fazer um comentário ou não? não é só se você quiser não, não o único comentário que eu ia fazer é que eu acho que rapidamente a digitalização é um instrumento a tecnologia é um instrumento muito democratizante a gente aprendeu isso no PIX a gente tem a experiência da Índia e eu acho que o governo tem que focar mais nesse tema de usar a tecnologia para melhorar o serviço público a Índia fez uma reforma administrativa só colocando tecnologia em serviço público em termos de percentual então eu acho que eu estava outro dia conversando com um colega do Banco Central da Índia ele falou para mim quem é o seu ministro digital? a Índia tem um ministro da área digital que concentra todos os esforços de programa de governo em uma linha digital então eu acho que isso é muito importante acho que a tecnologia tem um papel muito grande a gente, por exemplo tem agora pagamento de imposto via PIX o governo tinha que pagar antigamente para receber imposto agora não agora o PIX é rápido e de graça então tem esse papel e eu acho que o papel da parceria também entre o privado e o público eu acho que todo mundo aqui tem a consciência que a gente precisa ter o social e o fiscal isso não tem nenhuma divergência acho que o presidente concordo está imbuído nessa missão existe obviamente uma diferença entre qual é o papel do Estado cada um pensa de um jeito eu acho que aqui uma coisa importante nesse negócio da parceria rapidamente só para concluir é dizer que olhando a história dos países você achar uma solução privada para um problema público tem sido mais eficiente do que achar uma solução pública para um problema privado obrigado Roberto bom agora sim Marcos Arbaix na sequência já passo para o Michael para as suas últimas duas perguntas aqui do painel Marcos bom dia a todos Marcos Arbaix Maringá Turismo o Brasil todo está acordando agora com os olhos voltados aqui para a lead conference em Londres para saber das importantes decisões que a gente está ouvindo tantas coisas sérias aqui mas há uma curiosidade geral no Brasil para saber afinal presidente Roberto Campos Neto o seu avô seguramente está muito orgulhoso da sua atuação como estamos todos nós brasileiros a taxa selic na próxima reunião do Copom pode baixar pelo menos 0,25 para que a gente tenha de novo entusiasmo as empresas que tem recursos estão investindo e o recurso do investimento é maior do que a operação no trabalho se não voltar esta vontade nós precisamos urgentemente que aconteça para que volte mais empregos 8,1 ainda é muito elevado e que não se vejam mais brasileiros deitados nas ruas em quase todas as cidades do Brasil obviamente o Banco Central quer cair os juros como eu disse anteriormente mas se a gente olhar eu acredito que a sua empresa seja igual hoje só 20% do que é dados de crédito está ligado a selic o resto está ligado as taxas longas inclusive eu estava conversando com um empresário espanhol aqui não sei se ele está aqui agora ali e ele disse não eu não olho a selic eu olho a curva longa eu tenho empreendimentos de longo prazo eu tenho infraestrutura e para mim o importante é a curva longa e é importante a gente entender que se a gente não conseguir fazer um movimento na selic com credibilidade a taxa longa não cai e o que move o Brasil não é a taxa de juros de um dia é a taxa de juros de 3 anos 5 anos 10 anos e para fazer com que a queda da selic gere um movimento de queda prolongada de juros precisa ter credibilidade então o Banco Central está esperando o melhor momento para fazer para que isso de fato tenha um ganho real para as pessoas porque assim de novo a economia não gira na selic só 20% do crédito é selic e para a pessoa física é menos de 5% selic então a gente tem que entender que isso precisa ser feito com credibilidade obrigado obrigado Michael com você obrigado João uma pergunta que tem que ser feita já numa conferência Brasil em Londres pensando o número que vimos ontem que vou fazer o Robert Wigley Robert we heard yesterday in the discussion ontem nós ouvimos a respeito dos tratados bilaterais entre o Reino Unido e o Brasil que é algo que é muito baixo ainda são 8 bilhões ao ano o Reino Unido está muito abaixo nos seus parceiros comerciais abaixo até que a Rússia e o senhor falou que o senhor tem uma visão global tem a atenção aqui de vários criadores de políticas no Brasil o que o Brasil pode fazer para ter mais investimento para ter destaque quais são algumas coisas que nós podemos fazer para fazer a diferença eu acho que o principal são mais coisas assim nós precisamos sentar e conversar sobre acordos nós temos empresários aqui então para mim não é só uma questão de políticas e criação de iniciativas para criar políticas é realmente ter as pessoas em salas e falar como elas podem se ajudar o que faz sentido e tentar cimentar acordos e se alguém quiser falar comigo eu estou aberto para negócios obrigado a mensagem foi muito clara Brasil e Londres e uma pergunta para o presidente do senado Rodrigo Pacheco senador você falou agora das reformas que se fez no governo anterior certamente importantes da previdência do macro novo de saneamento básico da independência do banco central mas ficaram reformas muito importantes por fazer sobretudo a reforma fiscal a reforma administrativa e temos um governo federal agora com prioridades muito diferentes do que o governo passado os investidores estrangeiros poderiam contar com que o Brasil fizesse reformas a favor de inversão em mercados no governo atual ou vai ser outro tipo de reforma que realmente vá num sentido muito diferente você se referiu a uma reforma administrativa e a outra reforma fiscal fiscal perfeito bom de fato esse histórico é muito positivo e milita a favor do Brasil em termos de credibilidade eu me referi a reforma política que estabeleceu um novo parâmetro que se projeta ter no Brasil com uma diminuição muito substancial de partidos políticos isso aumenta a representação política e a própria credibilidade dos partidos nas casas legislativas o teto de gastos de certo modo de certo modo não efetivamente foi um marco fiscal muito importante estabelecido em 2016 sob a liderança do ministro Henrique Meirelles o que nós estamos fazendo agora é uma substituição do conceito do teto de gastos públicos mas o Brasil tem desde 2016 um marco fiscal muito rígido até que impôs inclusive uma série de modificações na Constituição Federal em função de ser um teto de gastos constitucional então a cada instante que nós precisávamos ter algum tipo de espaço fiscal para fazer programas sobretudo na pandemia precisamos fazer uma série de alterações constitucionais através de propostas de emenda à Constituição o que rendeu muitas alterações constitucionais nos últimos tempos em função disso fizemos uma reforma trabalhista fizemos uma reforma da Previdência esses marcos legislativos todos que eu me referi eu ficaria aqui amanhã toda a falar das modificações que nós fizemos e no cenário mais imediato nós temos a substituição desse marco fiscal do teto de gastos por esse acabo fiscal que foi encaminhado ao Congresso Nacional na minha opinião com muita ligeireza nós vamos aprovar tanto na Câmara quanto no Senado a essência do que é o projeto eventuais modificações podem acontecer isso é próprio do Parlamento e temos um foco absoluto o deputado Agnaldo Ribeiro como relator na Câmara dos Deputados da reforma tributária que é uma reforma concebida a partir de uma unificação tributária ou uma unificação geral de tributos ou uma unificação federal e um outro imposto subnacional entre estados e municípios essa é uma discussão que vai se alongar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal a reforma tributária é a mais importante nesse instante e é de certo modo a que guarda mais divergências é a reforma mais difícil de ser feita no nosso país porque se enquanto a reforma trabalhista tinha uma lógica que era uma lógica de se estabelecer maior liberdade na relação empresa ou empregador e empregado se na Previdência havia uma lógica também muito clara de que com o aumento da expectativa de vida era preciso aumentar a contribuição de aposentados e pensionistas na reforma tributária ela é o palco de todas as divergências possíveis há uma divergência do público que não quer deixar de arrecadar ou arrecadar menos com o privado que não quer pagar mais imposto dentro do público há divisões de entendimento entre União Estados Federados Municípios e Distrito Federal entre municípios há controvérsia os municípios grandes pensam de uma forma são até contrários à unificação tributária que compreenda o ISS e os municípios pequenos aprovam a PEC 110 a PEC 45 da Câmara dos Deputados e no setor produtivo igualmente a indústria pensa de um modo o setor de serviços de outro modo o agronegócio de outro modo e o que nós temos que fazer na reforma tributária é a compreensão de que não se pode discutir reforma tributária buscando conquistar é preciso discutir a reforma tributária nos limites do que você quer ceder para poder ter uma uniformização uma uniformização tributária e uma unificação de imposto no Brasil desburocratizar simplificar e permitir um ambiente que seja de progresso no país ainda que se perca no primeiro momento algum setor como o setor de serviços ou se perca em relação aos grandes municípios todos tem que compreender que essa reforma que simplifique que desburocrativa vai ser boa para a nação então eu acredito muito na mudança do arcabouço fiscal e na aprovação na reforma tributária na Câmara e no Senado além de outras tantas esse é um desafio que se apresenta também gostaria de instá-los a essa reflexão que como como bem disse bem disseram aqui os que nos antecederam em relação ao arcabouço fiscal que impõe um desafio ao Estado brasileiro de arrecadação de pelo menos 100 bilhões de reais quais são os projetos estruturantes que nós temos que não signifiquem criação de imposto e aumento de alíquota para poder aumentar essa arrecadação e aí é uma série de projetos que dá desde legalização de jogos ao preço de transferência de commodities ao aumento da base de calco ao combate à sonegação fiscal ao projeto contra os devedores quanto mais no Brasil a tributação que foi muito polêmica do e-commerce relativamente a essas empresas que se estabelecem no Brasil a vender e estabelecem uma concorrência com o varejo local então uma série de projetos que estão na mesa para poderem serem discutidos como repatriação como projeto de atualização de ativos como projeto de refis das multas de agências reguladoras há uma série de projetos que permitirão na minha opinião nesse ano nós temos a perspectiva de uma arrecadação superior a 100 bilhões então além do desafio do acabo fiscal desses projetos estruturantes de arrecadação e naturalmente se pudéssemos fazer uma reforma administrativa que impusesse o corte de gastos públicos seria extraordinário e excelente mas nesse momento nós temos pelo menos politicamente é o Trabuca que gosta muito de falar da diferença da obsessão do possível e da obsessão do necessário depois ele podia quando falar discorrer a esse respeito o que é possível nesse momento reforma administrativa está morta não, não está morta nós temos o desafio do acabo fiscal e da reforma tributária e é evidente que em algum momento nós vamos ter que fazer uma reforma administrativa no Brasil não para estabelecer um estado mínimo no Brasil mas um estado necessário que combata desperdícios combata privilégios lembrando que não se pode impor ônus ao serviço público brasileiro e aos servidores públicos brasileiros porque eles não são os vilões e a pandemia demonstrou inclusive que se não fosse o sistema único de saúde funcionários públicos que trabalharam no enfrentamento da pandemia nós não teríamos o êxito que tivemos no cuidado de pessoas que foram hospitalizadas especialmente com o atraso das vacinas que infelizmente isso aconteceu no Brasil então graças a que justiça seja feita graças a João Dória nós tivemos a possibilidade de ter vacina de maneira mais ágil no Brasil mas todos nós reconhecemos que poderíamos todos numa união sermos mais ágeis nisso mas quem segurou as pontas quem segurou o região foi o serviço público então uma reforma administrativa que não demonize servidores públicos que não impõe sacrifícios além da conta até porque serviço público tem que ser atrativo senão ninguém vai querer ir para o serviço público e nós vamos piorar a qualidade do serviço público no Brasil então a reforma administrativa não é que esteja morta mas ela precisa ser concebida dentro de critérios de reconhecimento do serviço público e em algum momento nós vamos chegar ao ponto de fazê-la E aí E aí Amém.